E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Faz amiga, faz amiga, faz amiga, faz amiga É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com as amigas Olha isso Jorginho, é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha isso Novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já bebeu A minha onda já partiu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou trabalhar numa onda diferente Hoje eu vou trabalhar numa onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou trabalhar numa onda diferente Hoje eu vou trabalhar numa onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou trabalhar numa onda diferente